Fala galera, beleza? Então nesse vídeo, como diz o título, como cozinhar feijão na pressão sem água. Da mesma maneira vai ser sem caldo. Mas alguém já vai dizer, ah, mas você vai colocar água ali. Eu já vou explicar o porquê da água, mas não está relacionado diretamente com esse método de cozinhar o feijão, que se pode se dizer sem água. E eu vou explicar. Então os requisitos mínimos para se fazer isso é, primeiramente, uma panela de pressão elétrica do tipo semelhante a essa daqui, que funciona da seguinte maneira. Ela não é que nem aquela que tem a válvulazinha igual a panela convencional que fica escapando pressão. Não, essa daqui ela pressuriza o alimento. até acontece que ela automaticamente liga e desliga, liga e desliga durante o processo de cozimento. mas tem essa particularidade que é que ela não solta a pressão igual a panela convencional que fica rodando o pininho e até algumas panelas elétricas que tem aquele pininho, ou seja, ela fica perdendo líquido. Essa daqui não, essa daqui ela pressuriza e a grande maioria das panelas de pressão elétrica funciona assim. Então esse seria o primeiro ponto. Segundo, feijão, ele tem que ser o feijão que você deixou de molho. Então você deixa de molho, eu vou até lavar aqui pra ver que não vou adicionar mais água além do que eu vou colocar aqui no copo. Então você deixa de molho ali por umas 3, 4 horas, certo? Daí ele vai, digamos, ele vai hidratar o feijão. Beleza? Então agora que eu só vou passar ali pra ver que de fato que eu vou colocar de água é só isso daqui. Eu já vou explicar o porquê da água. Então eu vou dar uma última lavada disso. Aí, pra quem quiser experimentar fazer isso daqui também, que vai ter um diferencial, que não vai ter, depois que ele estiver pronto, o feijão não vai ter caldo, certo? Ele vai ficar os carocinhos cozidos, pronto pro próprio pro consumo, porque pra ingestão, o organismo absorver esse, que nem o feijão, e alguns tipos de alimento, eles precisam ser cozidos. Então se você comer ele cru, alguns alimentos não tem valor nenhum do organismo, certo? E um deles, por exemplo, é o feijão, ele precisa estar cozido. Tá, então agora eu vou explicar a questão da água. O que acontece é o seguinte, como eu expliquei, essa panela não libera pressão, ela pressuriza o alimento, aquece e tal, e esse é o processo de cozimento dela. Então durante esse período, o tempo que você seleciona, a panela liga e desliga, ou seja, ela aquece até pressurizar e depois desliga por, é, o funcionamento normal dela, por segurança, ela não fica ligada 100%, então você pode perceber que na sua panela, às vezes, e até alguma dúvida das pessoas quando compram, que tem uma luzinha que indica que está sob pressão, então às vezes ela apaga e depois volta a acender, apaga e volta a acender, isso é totalmente normal. Então nessa questão de pressurização, o que acontece? Ela força o alimento a soltar água. Então muitas vezes carne mesmo, quando eu vou cozinhar, peito de frango, essas coisas, eu nem coloco água e quando você abre a panela, está cheio de água, porque ela pressuriza o alimento e força essa água a sair e cozinha do mesmo jeito. Então o intuito deste copo de água que eu vou colocar aqui, ó, não é nem um copo cheio, é, deve ter uns 200ml de água mais ou menos, é pelo seguinte, até ela pressurizar e tal, se eu não colocar esse pouco de água, o que tiver em contato com o fundo da panela vai queimar, por assim dizer. É, porque em um determinado ponto de pressurização ele vai começar a liberar água, o feijão, já que ele está hidratado. Isso aqui não é mais aquele carocinho que você tirou do saquinho que era pequenininho, ele está hidratado, está com água, certo? Então o intuito da água é evitar que esse pouquinho que está no fundo, que ele queime, certo? Então até dá para fazer do jeito que está aqui, sem colocar água nenhuma. Mas nesse, nessa questão, o fundo da, que tiver em contato com a panela vai queimar. Então, para não acontecer isso, eu vou colocar simplesmente isso aqui de água, que é o mínimo, 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 mínimo mesmo. E, é, vou selecionar aqui por 20 minutos no tempo de cozimento. que é o mesmo tempo, é, que eu selecionaria para cozinhar o feijão do método convencional, colocando a água. É, só que aqui ele vai demorar bem menos tempo, entendeu? Porque a panela funciona da seguinte maneira, eu vou já até selecionar aqui, ó. Seria equivalente a uns 20 minutos. Esse timer ali, ele só começa a contar esses 20 minutos que eu selecionei a partir do momento que ela pressuriza. Então, por exemplo, como aqui está sem água, está só com aquele pouquinho que eu coloquei, acredito que coisa de 5 minutos ela já deve pressurizar. e começar a contar esses 20 minutos do cozimento. É, já se tivesse com água, então demoraria bem mais, porque essa água precisaria começar a ferver, uma quantidade grande demoraria. Aí sim, ela entraria em pressão e, é, contaria esses 20 minutos. Novamente, lembrando, esse tipo de panela, ela funciona daquela maneira, ela liga até pressurizar, mantém, na hora que a pressão sobe muito, ela desliga por um tempo e liga novamente. E assim vai até passar o tempo determinado. Então, não é que eu selecionei 20 minutos aqui, que daqui 20 minutos está pronto. Não, pode demorar bem mais do que isso. Então, fique ciente para quem tem interesse em adquirir uma panela e tal. Mas, é, dificilmente a gente cozinha alguma coisa para já, terminou já comer. Certo? Então, se planeja para começar a cozinhar o alimento um pouco antes. Depois que passa esses 20 minutos, é, ela entra no modo de baixo aquecimento, baixo consumo energético e você pode deixar até ligado na tomada sem preocupação alguma. Certo? Coisa que na panela convencional, você tem que estar sempre de olho ali para desligar, para evitar de queimar e ter algum tipo de problema. Certo? Então, eu vou deixar aqui. Provavelmente, eu não costumo abrir a panela e tirar a pressão. Mas, aqui, para tirar a pressão, é simplesmente essa válvula aqui. Então, na hora que você abre aqui, ela tira a pressão. Mas, é, depois que desligar, eu deixo um tempo até a pressão sair normalmente. Aí, eu venho e mostro o resultado. Certo? Lembrando, a água que eu coloquei foi aquilo ali. Acho que uns 200 ml de água. Com o intuito de evitar que o feijão que está embaixo, no fundo, queime. Porque ele está em contato direto com a parte mais quente. E, também, vai demorar algum tempo para o feijão que está no alto, o feijão em si, começar a liberar água por conta da pressurização da panela. Certo? Então, a sequência eu continuo. Continuando, galera. Então, eu já tenho um pontinho que ficou pronto. A pressão até já saiu. Porque, como eu disse, depois que fica, que você ligou, selecionou o tempo, não precisa se preocupar. Depois que ela termina o tempo de cozimento, ela só fica ligada para manter o alimento aquecido. Então, está aí. Pode ver que, para não dizer que tinha água e foi tirado, não tem marca nenhuma ali, certo? Dá para ver. Se tivesse líquido aqui, daria para ver, porque ficaria marcado. Mas... Aí, ó. E ele está... Perfeitamente cozido. Certo? Então, é uma alternativa. Porque nem todo mundo gosta de feijão, aquele caldo e tal. Entendeu? E... Na questão da água que eu falei, foi para aquele lado. Mas, provavelmente, aqui não tem água nenhuma. Só não tem um pote para tirar mais. Mais ou menos. Vamos lá. Não tem água nenhuma. Certo? Então, é isso aí, galera. Fica a dica aí, se você tiver uma panela semelhante a essa. E... Eu até gosto de fazer assim, porque... É... Depois, para congelar e armazenar, é muito melhor. É... É... Muito melhor e... Não fica aquelas pedras de gelo. Porque quando você armazena com o caldo e coloca na congeladora, acaba virando aquelas pedras de gelo. E assim, não. Certo? Então, fica aí a dica. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Que melhor você estaria postando mais vídeos. Falou?